Alô amigos que nos acompanham na TV Natividade. Obrigado por você estar sempre ligadinho com a gente nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, tvnatividade.com, no YouTube. É um prazer saber que você acompanha e acredita na TV Natividade. Entre os dias 5 e 8 de setembro nós estamos realizando a festa de setembro online, uma novidade que a TV Natividade lançou nesse mês de setembro devido à pandemia. Não pode acontecer aglomerações, a festa de rua não aconteceu e nós estamos realizando aqui na TV Natividade uma abertura ontem com o Dibar Embar, Dij Coutinho, Total Sintonia, que animou a noite chegando aí a mais de 20 mil pessoas conectadas com a TV Natividade. Nós só temos que agradecer. E eu quero desejar para você que está junto com a gente uma boa tarde, uma tarde maravilhosa de domingo. Um domingo excelente para você, para toda a sua família, para os seus amigos, para todo mundo que está ligado, né? Essas imagens lindas da nossa cidade e outras imagens que eu vou mostrar para vocês aqui agora também são imagens de natividadeenses que estavam muito felizes nesta manhã de domingo. Hoje, dia 6 de setembro, é o dia do Natividadeense. A TV Natividade vai estar homenageando o Natividadeense ausente, né? Através das redes sociais aqui das nossas plataformas. E o Natividadeense hoje ficou muito mais feliz. Ele acordou com aquela bandinha de marchinha tão tradicional na nossa festa de setembro, né? Onde muitas pessoas de todas as idades acompanharam a bandinha pelas ruas da cidade. E um fato muito especial aconteceu no centro, né? Uma senhora muito tradicional aqui da nossa cidade, que há décadas aprecia e acompanha esse movimento da festa de setembro, né? É que todo ano a bandinha de marchinha percorre a cidade a partir das 5 horas da manhã. E essa senhora é a dona Gesselina. Ela que mora no centro da cidade e todo ano acompanha e recebe a bandinha com todo carinho, se apronta, se arruma para poder estar junto com a bandinha e viver esse momento tão tradicional da nossa cidade do interior, né? É uma tradição de décadas e décadas e ela é uma Natividadeense que sempre acompanha e valoriza esse trabalho tão bacana, realizado todo ano, que valoriza a nossa música, a nossa tradição e também traz esse amor pela nossa cidade, esse amor por nossa querida Natividade. É com essa mensagem que eu falo para você que hoje a partir das 4h30 da tarde nós estaremos com a programação toda voltada para o Natividadeense. Teremos Natividadeenses falando desse amor pela festa de setembro, homenagem ao Natividadeense ausente, também a nossa tradicional hora de arte. Vai ser lindo demais. E claro que tem o forrozão do Charlinho do Forró lançando seu CD e DVD. E antes o nosso DJ Coutinho, DJ residente da festa de setembro. Galera, um grande abraço para vocês, tudo de bom. Continue ligadinho com a TV Natividade, esse trabalho que é feito todo por Natividadeenses. O áudio, o vídeo, a produção, tudo Natividadeense. Olha que bacana, gente. Continue acompanhando a TV Natividade cada vez mais perto de você. Parabéns, Natividadeenses. 6 de setembro, dia do Natividadeense. É muito bom ser Natividadeense, né? Continue ligado com a TV Natividade. Um grande abraço e até daqui a pouco. Um grande abraço e até daqui a pouco.